Estados Unidos, 50 estados, um grande território, uma potência. Isso hoje, porque até o século XVIII eram 13 colônias e pertenciam à Inglaterra. Como eles se tornaram independentes? Esse é o tema de hoje do Tempo de Estudar. Desde o início da colonização até meados do século XVIII, as 13 colônias inglesas na América tinham uma situação de autonomia em relação à cora britânica. Por exemplo, eles cobravam... Ah, desculpa, é só porque eu estou me enrolando aqui? Vai que os ingleses cobravam poucos impostos dos colonos. É isso que eu tenho que falar. Desculpa, de novo. Por exemplo, os ingleses quase não cobravam impostos dos colonos, que tinham também liberdade de comércio e liberdade para armar a marinha, para defender as terras da colônia. Era um modelo que os historiadores chamam de colônia de povoamento. No século XVIII, isso mudou. A Inglaterra se envolveu em uma guerra com a França, chamada Guerra dos Sete Anos, e teve uma série de prejuízos. Para tentar recuperar alguns desses gastos, eles investiram em novas leis e impostos que mudaram o relacionamento com a colônia. Um desses impostos foi a Lei do Açúcar, que cobrava uma taxa sobre todo o melado importado para as 13 colônias americanas. Havia também a Lei do Selo, que era uma espécie de exigência que os documentos oficiais tivessem um selo da Coroa Britânica, que era cobrada, é claro. Tinha a Lei Townsend, que era uma taxa sobre a importação do papel e do chumbo. E, além disso, tinha a Lei do Chá, que impedia que os colonos comercializassem o chá diretamente com a Índia. Agora pensa comigo, você acha que os colonos gostaram desses novos impostos? Não, porque agora eles tinham perdido a parte da liberdade que eles tinham, comercializar ficava mais caro, eles ainda estavam naquela onda do iluminismo, de liberdade, de igualdade. Resultado, tudo isso causou uma grande revolta. Um dos episódios de revolta que ficou mais conhecido foi a Festa de Chá de Boston. Hã? De Boston. É um lugar, não é mesmo assim. Festa do Chá de Boston, quando os colonos, com roupas de índios, invadiram uma embarcação da metrópole, jogando toda a mercadoria de chá na água. Um dos episódios de maior revolta foi a chamada Festa do Chá de Boston, quando naquela cidade os colonos se revoltaram e tomaram embarcações inglesas vestidos de indígenas. Pegaram toda a mercadoria de chá e jogaram no oceano. Era uma forma de demonstrar revolta com as novas medidas do rei Jorge III. Aí você pergunta, o que a independência das treze colônias trouxe de novo para o mundo do século XVIII? O quê? Eu te respondo. Pensa comigo, logo depois que eles conseguiram a independência, houve uma guerra, porque a coroa britânica não aceitou assim fácil. Os colonos venceram, adotaram uma nova bandeira, se tornaram um país independente e ainda se tornaram uma democracia. Tudo isso era muito novidade para aquela época. Aliás, você já reparou que nos filmes norte-americanos aparece muito a bandeira dos Estados Unidos, ou então se fala sobre a liberdade, ou sobre os pais fundadores daquele país, como George Washington e Thomas Jefferson? Pois é. Pois é, pois é, eu estou parando aí. Aliás, você já reparou que nos filmes norte-americanos eles dão muito destaque à bandeira, ou então a temática da liberdade, ou os pais fundadores daquele país, como Thomas Jefferson e George Washington, como é que é o nome daquele filme mesmo, do Mel Gibson? É o Patriota, né? É o Patriota, né? É o Patriota, né? O que é isso? Isso é porque eles dão muita importância à independência das três colônias, que eles chamam de Revolução Americana, que foi como a gente viu quando os colônios se revoltaram contra as leis intoleráveis do rei Jorge III e fizeram aqueles congressos da Filadélfia, o primeiro e o segundo, chamando uma declaração de independência e um período de guerra para se separar da coroa britânica. O que eles nem sempre dizem é que essa liberdade diante da metrópole não foi uma liberdade para todos. Por exemplo, dentro do país, a escravidão não acabou. Esquise mais sobre esse assunto. Até a próxima. Ah, é. É verdade. Eu fiquei tempo de estudar. Ah, tá. Vira devagar, né? Você pediu? Tá. Um dos episódios de Revolta que foi mais conhecido foi a festa de chá de bosta. Desculpa, faltou a segunda pra mim. Tá? De novo. Puxa, gente. Por que agora é tão difícil? Você troca uma mansão na praia por um copo d'água? Sim. Ai, que coisa triste. Errar no final é muito triste. Peraí. Pois é. Pois é. Pois é. Eu tô parando aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.